Olá, peixes! Como é que vocês estão, meus amores? Eu espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bem Carô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura semanal, intuitiva, para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos. Então, pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o Universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Gratidão infinita, gratidão espiritualidade. Espero só coisas boas vindas no teu caminho e na sua direção. Gratidão, gratidão, gratidão. Qual a mensagem para o signo de peixes para esta semana? Caminhando para águas mais tranquilas, os enamorados e um seis de espadas. Eles estão dizendo que existe aqui uma escolha feita pelo coração que traz a aproximação da pessoa amada. É como, eu não sei se é você ou se é a pessoa amada, mas alguém vai fazer uma escolha e essa escolha traz a aproximação dessa pessoa que você gosta para a sua vida. Tem algum tipo de decisão que será tomada aí nas próximas semanas e é uma decisão feita pelo coração. E essa decisão aproxima você da pessoa que você gosta. Eu tenho energia aqui de gêmeos. O que mais? Olha, um nove de copas falando que um desejo profundo do seu coração vai se realizar. Mas aqui nós estamos falando de um desejo emocional. Algo relacionado à pessoa que você gosta, à pessoa que faz o seu coração bater forte. Isso se materializando, se realizando. É como se uma história de amor se tornasse realidade, tá? Porque aqui a pessoa vai chegar até você, vai se aproximar de você. Vai estar mais perto de você. O que mais? O que mais eu posso dizer para peixes sobre essa situação? Olha aqui, uma página de copas querendo virar para você. Isso significa a confirmação desse início emocional. O início dessa história. A roda da fortuna trazendo uma virada de jogo. Ou seja, essa situação vai virar a seu favor. Roda da fortuna também, ela aproxima situações que estão longe. Pessoas que estão distantes. Geograficamente, emocionalmente. Traz para perto. O que mais? Oito de copas. Alguém largando tudo e vindo na tua direção. Como eu disse, a escolha, né? Aqui alguém decidiu algo. Alguém fez uma escolha. E essa escolha foi necessário deixar situações para trás, tá? Não foi uma escolha fácil, não. Apesar de ser uma escolha pelo coração, não foi fácil. Houve aqui, não foi um sacrifício, mas essa energia, essa pessoa teve que abandonar situações. Cortar vínculos, abandonar situações, deixar algo para trás. Para ir em busca do que realmente é importante. Para ir em busca daquilo que traz a sua felicidade. Na última carta, o início dessa história. O mágico. O mágico é a manifestação daquilo que eu desejo. Aquilo que eu desejo criar. Aquilo que eu desejo conquistar. Então, ele traz o quê? Ele traz esse recomeço. Essa pessoa se aproxima de você. Vem para perto. E aqui eu vejo uma história começando, tá? Essa pessoa vai se aproximar. Essa pessoa vai estar mais perto. E logo em seguida, dá início a esse romance. Para alguém que tem um romance aqui, sendo desenhado. Um romance sendo escrito. Que traz a sua felicidade. Que traz a aproximação da sua pessoa. Traz a aproximação da alma gêmea. Da pessoa que faz o teu coração bater forte. E essa pessoa vem para perto. Pode estar onde estiver neste momento. A espiritualidade está trazendo essa pessoa para perto de você. Não importa que há distância. Não importa o caminho que essa pessoa precise percorrer. É alguém que vem ao seu encontro. Porque isso foi manifestado. Tá aqui. Manifestação. Foi manifestado e foi desejado. A realização. É algo que se cumpre. O desejo se cumpre. E essa porta dessa felicidade se abre. E traz o amor da sua vida para perto de você. Certo, meus amados? É isso que eu tenho por hoje. Gratidão infinita. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.